Olá, está começando mais um programa Viver Ciência. Você é o nosso convidado para participar desta experiência. Aqui o conhecimento científico está ao alcance de todos. Doloroso e delicado, o desaparecimento de civis. De acordo com estimativas oficiais, a cada ano cerca de 40 mil pessoas desaparecem no Brasil. Uma média de mais de 100 por dia. Diante dessa realidade, o professor de Sociologia da UFG, de Jacir David Oliveira, decidiu pesquisar o tema relacionando este fenômeno com os problemas de segurança pública no país. Ele está aqui com a gente para falar sobre este assunto junto com o presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia, FENAP, Antônio Maciel Aguiar Filho. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado, Maciel. Bem, vamos saber um pouco mais sobre esta pesquisa e como ela foi desenvolvida. Acompanhe a partir de agora na nossa reportagem. O foco foi tentar explicar o que é o desaparecimento, os tipos de desaparecimento e as principais causas que envolvem o desaparecimento de pessoas no Brasil. A pesquisa questiona a burocracia da lei brasileira, que gera maior dificuldade em solucionar os casos de desaparecimentos. Nós temos um problema no Brasil que o desaparecimento está em um campo neutro, que você não tem um status se ele é um problema de segurança pública, se ele é um problema de política pública de seguridade, de apoio às famílias. O que é? Ele não tem um status específico. E essa ausência de ter um status de definir se é um problema de segurança ou não é, se é um problema psicológico ou não é, se é um problema da família, você não tem a quem recorrer. No entanto, você tem um número de um universo de desaparecimentos muito extraordinário no Brasil. Através de pesquisas de opinião e dados coletados por grupos de apoio a pessoas desaparecidas, os envolvidos neste trabalho desenvolvido na UFG apontaram algumas explicações para dados tão preocupantes. A partir de 2005 somente, é que quando desaparece uma criança e um adolescente, as delegacias são obrigadas a registrar o desaparecimento e a fazer uma busca imediata, porque isso não existia. Então, se sumisse uma pessoa, prevalecia ainda a velha cultura policial de que você deve esperar 24 ou 48 horas depois para poder fazer uma ocorrência. Só que isso era uma distorção grave, porque uma criança que desaparece, você precisa localizá-la imediatamente. Se você esperar 24 horas, 24 horas ela pode estar do outro lado do planeta. Bem, a partir disso vamos começar então o nosso bate-papo aqui no estúdio. Eu quero fazer a primeira pergunta. Para começar o bate-papo, o que é um desaparecimento civil? Bom, o desaparecimento de pessoas é um fenômeno recorrente no Brasil e no mundo e significa que alguém sai da sua casa e você não tem uma resposta exatamente por que ela não voltou. Então, você tem casos mais variados de pessoas que saem todos os dias de suas casas e não retornam e ninguém sabe o que aconteceu com elas. O que a pesquisa acredita no fenômeno do desaparecimento de pessoas no Brasil, professor? O desaparecimento de pessoas é um fenômeno multicausal. Você vai ter a violência urbana, que vai produzir pessoas, desaparecimento de pessoas e você pode ser um sequestro, pode ser um homicídio e a pessoa não é encontrada. Mas também pode ser o fato de a pessoa teve um conflito na sua casa e resolveu ir embora sem avisar para ninguém. Além disso, você tem vários outros fatores, como por exemplo, doenças, acidentes, ou a pessoa se perde. No caso de crianças e adolescentes, é muito comum o desaparecimento, a pessoa se perde em uma cidade grande. Daqui a pouco vamos falar mais um pouco a respeito disso. Participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar familiares de pessoas desaparecidas. Continue com a gente. Este é o Viver Ciência. A ciência só é viva quando ela se transforma em produto, quando ela faz a vida do homem melhor. O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Sociologia, Jacy David Oliveira, e do presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia, Antônio Maciel Aguiar Filho. Estamos falando de um estudo da UFG que analisa o fenômeno do desaparecimento de civis relacionado com problemas de segurança pública. Vamos saber um pouco mais sobre este problema e o desaparecimento de pessoas no Brasil. Todos os anos, cerca de 200 mil pessoas desaparecem no Brasil. 40 mil são crianças e adolescentes que, em sua maioria, jamais voltam aos seus lares. A Polícia Brasileira identifica alguns grupos bem característicos de pessoas desaparecidas. indivíduos com problemas mentais, envolvidos com criminalidade em geral e drogados, que acabam se tornando moradores de rua. Só este ano, em Goiânia, já são mais de 300 registros na Polícia Civil. No caso de desaparecimento ainda de pessoas doentes, é comum que os familiares, antes de procurar a polícia, façam aquela investigação por conta própria nos hospitais, Alguns estabelecimentos, alguns lugares que eles acreditam que possam estar o seu ente. Agora, no grupo de pessoas envolvidas com criminalidade, é importante que não haja este tipo de investigação por parte das famílias. Porque a família pode estar trazendo para si um perigo muito maior. Então, é interessante que ela, imediatamente, vá até a polícia e registra a ocorrência, trazendo para a polícia o máximo de informação sobre a conduta, sobre a rotina dessa pessoa, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva. Na investigação, entra o papel de um profissional muito importante. O papiloscopista desenvolve um trabalho de levantamento de dados do desaparecido, principalmente de suas características físicas. A projeção de fotos é uma das estratégias que a polícia usa para atualizar, através de um programa de computador, os traços de alguém desaparecido, mesmo há vários anos. As extremidades, como nariz e orelha, a partir dos 50 anos, elas passam a, vamos usar um termo, corrente, cair. A orelha vai crescendo, o nariz também ganha uma certa dimensão maior. Isso é importante para quem vai se dedicar a esse tipo de trabalho. E, a partir daí, com fotos, sempre que possível, fotos da família do desaparecido, de parentes consanguíneos, os pais e irmãos, aí a gente faz uma projeção baseada nos traços dessas pessoas. Para termos uma ideia, foi usada uma foto do apresentador do Viver Ciência. Esta imagem é a atual. Esta outra é uma simulação de como o Bruno estaria 35 anos mais velho. Foi um procedimento padrão, já que não tínhamos esse auxílio de fotos de parentes consanguíneos dele, do Bruno. Então, o que é? Os pés de galinhas, as rugas horizontais, as verticais, aquela que aparece em algumas pessoas aqui entre os olhos. Algumas têm um formato, uma paralela à outra, outras já é um traço só vertical. Tudo isso a gente verifica olhando atentamente as tendências que ele já apresenta, embora de maneira discreta, nessa foto que nos foi passada. Além da papiloscopia, outras informações mais básicas também são importantes. Nós realizamos vários procedimentos. Por exemplo, a solicitação judicial de medidas cautelares, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de antena do celular, para saber quem estava no mesmo ambiente que a vítima naquele momento, no momento que ela foi dada como desaparecida. Nós ouvimos todas aquelas pessoas amigas da vítima. As informações para esse tipo de situação são muito pequenas. Aí já está uma dificuldade inicial. Com pouca informação, é difícil chegar a um resultado concreto. Além disso, é notório a própria estrutura, o que passa a nossa segurança pública, contribui para essa dificuldade de sobremaneira. E a gente continua então com a nossa discussão. Vamos compreender melhor como funciona esse assunto. para quem está em casa agora saber, de fato, quais são as causas e os efeitos dessas questões. Mas eu pergunto a respeito dos dados que foram utilizados na pesquisa, professor. De onde vieram os dados? E, posteriormente, o doutor Marcel vai falar para a gente a respeito disso. Os dados de desaparecimento no Brasil são ainda muito incipientes e difíceis de você conseguir. Você tem estados que conseguem realizar uma análise do material, produzir dados, relatórios. Mas você tem estados que não produzem nada. Um dado que foi interessante, na pesquisa, na Paraíba, por exemplo, eles simplesmente ignoravam a necessidade de ficar anotando essas informações. Em Alagoas, por exemplo, a pessoa chegava para fazer um registro, anotava num papel qualquer. E aí, depois que a pessoa ia embora, jogava fora, porque não tinha relevância. Agora, muitos estados já começam a fazer o registro, o boletim de ocorrência. E, a partir daí, a gente começa a ter dados mais significativos. Nessa pesquisa, a gente trabalhou muito com os dados da Senasp, que ela levantou informações de 17 estados, porque alguns não passavam para ela, e os dados em relação ao desaparecimento de pessoas no Distrito Federal. Bem, como funciona, então, a coleta desses dados? Na verdade, o trabalho da papiloscopia como ciência, que trata da identificação humana, na verdade, a grande preocupação que surgiu dentro do ML, onde o papiloscopista trabalha, era mais voltado para a questão de identificação mesmo da pessoa. O que levou aquela pessoa que entrava como ignorado e, até então, era enterrado como indigente? Dado o grande número de pessoas que eram enterrados como indigentes, começamos a desenvolver um trabalho ligado à necropapiloscopia, que é a identificação de cadáver, inclusive em condições especiais de alto nível de decomposição, e passamos a constatar que pessoas, então, entendidas pela família como simplesmente desaparecidas, tinham vindo a óbito e não teriam conhecimento disso. Como o número por ano era um número significativo, foi montado, na época, no ML, um grupo que tinha o objetivo de entrar em contato com a família dessas pessoas identificadas. E aí houve a ligação com as pessoas que já preocupam com esse fenômeno, de pessoas desaparecidas, porque, na verdade, essas pessoas já tinham vindo a óbito e estavam, então, como se fosse uma pessoa desaparecida. O contato com as famílias, a partir desse contato, algo surpreendeu a sua curiosidade, digamos assim, científica? Muita coisa. O primeiro dado dela é que quem é que vai fazer a busca sistemática e segura durante todo o resto da vida é a mãe. Ou seja, a mãe leva a busca do filho até o último dia. Os pais, geralmente, alguns vão durante um bom tempo, depois, boa parte deles acaba desistindo. Então, essa é a insistência das mães. Um segundo dado que foi interessante é perceber que há um discurso naturalizante de que os homens podem sumir, porque faz parte da natureza de que eles saem, que eles vão buscar outras pessoas, se envolver, mas vão voltar. Ou seja, o desaparecimento de homem é simplesmente uma fuga, ensinada na linguagem, principalmente dos delegados que a gente entrevistou. Então, essa naturalização de que o desaparecimento de homem é algo normal e natural. Um outro dado que chamou a atenção foi o fato de que há uma visão muito negativa em relação aos jovens. Desaparecimento de jovens significa que é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a família. Então, não vamos perder tempo buscando essas pessoas. Todos esses são discursos equivocados, mas persistem. Onde se enquadra o papel, de fato, de um levantamento de dados para que se desencadeia, então, a investigação em um inquérito policial? O papel do papiloscopista para a investigação policial é de grande relevância, porque é o momento que a polícia consegue identificar aquela pessoa, ela vai identificar o endereço, as pessoas que tinham contato com essa pessoa, e aí a investigação caminha, na verdade. Se não há identificação, esse cadáver, infelizmente, vai ser enterrado com muita gente. São coisas bem diferentes, Cixi, né? Sim. Você encontrar uma pessoa e você está atrás de outra. O que é fundamental é o cruzamento de dados. Eu tenho um registro de pessoas que desapareceram e tenho um registro de pessoas que foram encontradas mortas e não identificadas. Aí eu preciso de controle de DNA, eu preciso de cruzamentos, que é o que o Marcel falou. Falta muita competência técnica do Estado para poder equipar, para poder você dar o material necessário para que esses cruzamentos sejam feitos e a gente consegue solucionar muitos deles. Brasília, por exemplo, antes de digitalizar o banco civil, porque o banco criminal a gente já tem no Brasil, já é disponibilizado através da Polícia Federal, mas o banco civil não. E Brasília fez isso, digitalizou o banco civil. Então, os cadáveres que eles identificaram no passado, 2007, tem uma quantidade de cadáveres que não deu para fazer pesquisa, porque não tinha todas as impressões digitais, eles jogaram agora no sistema de identificação civil e conseguiram identificar vários. Ou seja, esses cadáveres, e eu trabalhei especificamente no ML em 2007 a 2010, no ano de 2007 e 2008, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa de quantos cadáveres ignorados entraram no ML. Foram 164. A gente conseguiu identificar 114. Nós temos 50 pessoas que foram identificadas como indigentes, que se eu tivesse um banco de dados digitalizado, eu poderia inserir esses fragmentos de impressão, porque às vezes acontece de ser um fragmento de impressão no sistema e eu conseguir identificá-los. O Estado pretende aqui em Goiás modernizar esse sistema. Já existe projeto em andamento para que até o final do ano comece a fazer essa modernização do sistema de identificação civil, que com certeza vai consubstanciar não só a identificação para a polícia, mas para todos os outros órgãos, em relação a fraudes de toda a ordem, em relação a INSS, programas de governo, todos poderão ser vinculados biometricamente ao sistema. Ok. Daqui a pouco, o Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de uma pessoa atuante na segurança pública. Continue com a gente. Este é o programa Viver Ciência. O primeiro passo é o conhecimento da teoria. Ninguém faz pesquisa se não domina a teoria. A teoria, o que é? É o conjunto de conhecimentos que os cientistas de uma determinada área concordam que até agora é o conhecimento que se tem, é a verdade possível. Então, esse é o ponto de partida. Então, se um aluno quer começar a fazer ciência, quer começar a fazer pesquisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar as teorias. A partir do estudo das teorias, ele pode, então, começar a investigar, a buscar novos conhecimentos sobre aquele mesmo objeto. Então, o conhecimento da ciência é um conhecimento cumulativo, não é acumulativo, é cumulativo. Ou seja, sobre um conhecimento, se sobrepõe outro conhecimento que modifica o conhecimento anterior. E ele vai criando uma situação cumulativa. Então, conhecido, estudado e sabendo qual é o conhecimento que se tem hoje, pode-se, a partir de investigações baseadas em hipóteses, e essas hipóteses têm que ser bem estruturadas, gerar novos conhecimentos. Então, o ponto de partida é o conhecimento existente. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa desaparecimento de pessoas no Brasil, o fenômeno e os problemas de segurança pública. Quem vai fazer perguntas agora sobre a pesquisa é o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, é o Rodrigo Lustosa. Eu gostaria de saber se os períodos de exceção experimentados pelo Brasil em um passado recente contribuíram, de alguma forma, para a banalização da questão dos desaparecidos. Se essa questão, de alguma forma, se tornou menor ou passou a ser considerada como algo menor, desde então, se comparadas a outras questões de natureza análoga, tais como homicídios, sequestros e outros fatos de natureza semelhante à do desaparecimento. Ok, professor, fique à vontade. A ditadura militar produziu, de fato, um fenômeno do desaparecimento. Inclusive, a gente chama de desaparecimento civil, no livro, exatamente para diferenciar desse desaparecimento da ditadura militar. E o que existe é o esquecimento do desaparecimento de pessoas, porque o desaparecimento de pessoas, a rigor, não tem um fenômeno imediato à explicação. Pode ser uma briga familiar, mas pode ser um homicídio também. O que a gente precisa é ampliar o leque da segurança pública e começar a verificar todos os fenômenos que estão envolvendo os problemas de segurança em geral. Ok, então vamos a mais uma pergunta. A atuação estatal nos casos de desaparecimentos leva em conta o perfil da vítima, Os agentes estatais responsáveis pela segurança pública tomam por base, na sua atuação, também noções pertencentes ao senso comum de justiça? A exemplo do Brocardo, bandido bom é bandido morto? Por favor. Eu gostaria até de contribuir na pergunta anterior, porque surgiu hoje um fenômeno, que é a questão, por exemplo, do tráfico de pessoas, que também é um tema que hoje é recorrente quando se fala de pessoas desaparecidas. Na África já existe número significativo de pessoas que são levadas ao tráfico para roubo de órgãos e tudo mais. A gente não sabe ainda até que ponto no Brasil isso é uma realidade. Agora, em relação à questão do perfil da pessoa, eu acho que isso o Brasil, as estatísticas demonstram que a grande incidência de pessoas que são vítimas da violência e de homicídios são pessoas de cor, geralmente nas áreas marginais das cidades, e que estão certamente associadas às questões sociais, questão realmente do extrato social. Ok. Quero agradecer a participação do nosso especialista, que contribuiu então para este quadro. E a gente continua. Como é possível fazer pesquisas relacionadas à sociologia na Universidade Federal de Goiás? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O programa de pós-graduação em Sociologia tem o mestrado e o doutorado, mas nós temos também na Faculdade de Ciências Sociais o programa de pós-graduação em Antropologia, com o mestrado, e o programa de pós-graduação em Ciência Política, com o mestrado também. Além disso, temos uma especialização em Políticas Públicas. O aluno de Iniciação Científica já pode, desde o primeiro semestre, procurar um professor ou um grupo de pesquisa para iniciar os seus estudos em alguma área das Ciências Sociais, seja ela na Sociologia, na Antropologia ou na Ciência Política. Então, desde o início do curso, a gente estimula os nossos estudantes a procurarem um pesquisador ou uma equipe de pesquisas para se inserir e começar a aprender a fazer uma pesquisa acadêmica. O programa de pós-graduação em Sociologia oferece cinco linhas de pesquisa. A primeira linha é Direitos Humanos, Diferença e Violência. É uma linha que vai discutir os temas das desigualdades sociais presentes na realidade brasileira a partir dos marcos da diferença, sexualidade, gênero, questão étnico-racial, entre outras. Levando em consideração também o tema dos direitos humanos e um tema importantíssimo para a realidade atual, que é a discussão em torno da violência. Nós temos também a linha de cultura, representações e práticas simbólicas. Temos também a terceira linha de pesquisa, que é a linha Trabalho, Emprego e Sindicato. A quarta linha é a linha de práticas educacionais na sociedade contemporânea. E a última linha é a linha Movimentos Sociais, Poder Político e Transformação Social. Para os candidatos ao mestrado, é fundamental um diploma de graduação em Ciências Sociais, Ciências Humanas ou áreas afins. E para o candidato ao doutorado, ele precisa ter, além da graduação, um curso de mestrado também na área de Ciências Humanas ou áreas afins. Em geral, nós lançamos o edital no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre, meados de julho, agosto. E o processo de inscrição é, em geral, no mês de outubro. E o processo seletivo acontece também no mês de novembro. Eu quero agora abrir um espaço para que vocês façam as considerações finais, algo que não tenha sido colocado ainda na nossa conversa, que seja relevante, por favor. Bom, acho que o primeiro dado que seria fundamental, que é algo muito elementar, é a constituição de material de apoio para os familiares de pessoas que desaparecem. Ou seja, quando o seu filho desaparecer, você precisa de ter algumas informações mínimas sobre o que fazer, aonde buscar apoio, o que você tem que fazer nas primeiras 24 horas, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses. Então, falta essa estrutura mínima de orientação para que os familiares possam saber o que fazer e como agir. Então, é um material simples que já existe em vários lugares do mundo e existe em alguns lugares do Brasil, mas a gente tem essa carência. O segundo é, realmente, construir uma boa base de dados. Se eu quiser saber quais são as razões, o que está realmente interferindo, eu preciso ter uma boa base de dados sobre os desaparecimentos de pessoas no Brasil. Toma Sérgio, com a vontade. Eu gostaria de colocar não só a federação, mas a categoria dos papiloscopistas, a disposição da ciência, da universidade, dos pesquisadores, que essa interação com a papiloscopia como área da criminalística possa contribuir com o objetivo de diminuir ou mesmo de dizimar esse grande número de pessoas desaparecidas e que a gente possa atuar na prevenção desses fatos. Ok, professor, só para frisar esse gancho, há casos bem-sucedidos diante de todos esses números. Sim, a gente tem... a maior parte dos casos são solucionados em pouco tempo. Ou seja, quando um garoto desaparece, a possibilidade dele retornar para casa também é grande, porque como é um conflito familiar, esse garoto foge de casa, mas se estabelecer lá fora também não é uma coisa simples. Às vezes, uma semana depois ele volta. Então, agora, existem os casos que a pessoa passa 20 anos e não tem retorno. Ok. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTV. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri